O Espírito de Deus Com muita alegria vai encher esse lugar O crente glorifica o fogo, então desce Como brasas vivas vindas do altar Aqueles vasos velhos que estão enferrujados O anjo com o toque logo vai mudar E se ouvir barulho o som de outras línguas Pode ter certeza que ele veio batizar E fica hoje aqui com muita glória A alegria é vitória pra você se alegrar O crente chora e esquece até da hora E o tempo vai embora e já não quer mais parar O fogo desce e o poder então aquece A igreja estremece a uma glória triunfar O crente marcha com os pés pisando em brasa Até parece que tem asa e pro céu já quer voar Se o crente é preparado o fogo, então desce Quando ele clama algo acontece Foi você orou e Jesus Cristo ouviu E em tua vida o fogo santo hoje caiu E fica hoje aqui com muita glória A alegria é vitória pra você se alegrar O crente chora e esquece até da hora E o tempo vai embora e já não quer mais parar O fogo desce e o poder então aquece A igreja estremece a uma glória triunfar O crente marcha com os pés pisando em brasa Até parece que tem asa e pro céu já quer voar Hoje o pente encoste vai acontecer E nunca recebeu, venha receber Vem anjos na igreja, brasas no altar Entra no mistério que Deus vai te abençoar O que fica hoje aqui com muita glória A alegria é vitória pra você se alegrar O crente chora e esquece até da hora E o tempo vai embora e já não quer mais parar O fogo desce e o poder então aquece A igreja estremece a uma glória triunfar O crente marcha com os pés pisando em brasa Até parece que tem asa e pro céu já quer voar E fica hoje aqui com muita glória A alegria é vitória pra você se alegrar O crente chora e esquece até da hora E o tempo vai embora e já não quer mais parar O fogo desce e o poder então aquece A igreja estremece a uma glória triunfar O crente marcha com os pés pisando em brasa Até parece que tem asa e pro céu já quer voar O crente marcha com os pés pisando em brasa Até parece que tem asas E pro céu já quer voar